O que a gente é, a forma como a gente se dá conta de si mesmo, depende também das nossas permissões sociais. Se todo mundo olha para você como se você fosse um operário desprovido da capacidade de pensar, quando você pensa alguma coisa, você fala assim, ai que bobagem, ai que loucura minha, ai que inútil ficar falando sobre isso, né? Vocês já devem ter passado por isso, geralmente vocês que se interessam por psicanálise já sofreram isso na própria família, tipo, ai a cicrana é aquela, está sempre com alguma ideia doida, ai o fulano, ai ainda bem que ele é trabalhador, senão seria um louco, porque fica pensando essas coisas, fica lendo essas coisas, a ideia do pensamento como perda de tempo, a ideia do pensamento como sendo uma inutilidade, A partir então desse momento, a gente descobriu que essa coisa aparentemente inútil, ou traduzida no discurso social como inútil, era incrível.